A Companhia do Péu do Corrente Vendo em cena com mais um espetáculo Sobote, uma sonha, o mesmo verde Vendo em cena com a seguinte ordem Vectores e personagens Interpretando, juíza, Alice, Luzana Barbosa Vendo em seu rasta, o desempenho do ator Vinícius Gonçalves Vendo, Dona Maria e a secretária do hotel, Camila Cacheco Interpretando, Olga Criança, Alice, Santa Carolina do Edirante Olga, adulta Renata Tomovic Interpretando, Paulo Pequeno É o ator Júlio Filela Interpretando, Paulo Grande, é o João Filela Vendo, Sérgio Piança, João Pedro Nandarte Sérgio Adulto, Luiz Tachanha Vendo, Tira Ceba, Fabrício Zanetti, Cicarelli Interpretando, Rogadura, o ator Kiko Ribeiro Vendo, Lúcia, o desempenho da atriz Mari da Luta E, Carlos Osvaldo, ele, vai nos nao de baixo do bolete Salotasia, tudo nao de baixo Luz, o início, Gonçalves e João Civella A partir deste momento, todos os acompanhadores de essa bolete Entrem em cena para mais um espetáculo Interpretando, indivíduos, o ator Júlio Ficarelli Interpretando, um bom espetáculo Senhoras e senhores, meu cordial boa noite Sejam todos bem-vindos ao lançamento do meu quarto livro Que leva como título, Suplício de uma Alma É uma história muito bonita Que eu dediquei ao melhor homem que conheci em toda a minha vida Osvaldo de Andrade É uma história verídica E espero que seja do agrado de todos Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos Podem vir Cadê você, Zazinha? Por onde você se escondeu? Osvaldo! Que posição é essa, Osvaldo? É, eu não estava aqui brincando com o Zezinha Esconde, esconde Mas esse moleque se esconde em cada lugar que eu não consigo encontrar Alô, você não acha que você é uma pessoa muito grande, não? Já te encontrei, moleque, sai daí! Ah, se não vale, a mamãe deixa que está Eu não falei nada, nem sabia E você, como está aí na escola? Bem Faz muito tempo que você não traz seu boletim pra cá Esse sorrisinho quer dizer o quê? Ah, mas agora vamos continuar brincando Vai, quem vai se esconder agora? Eu, vou lhe dar mais uma chance Osvaldo Você não acha que está na hora já de você ir trabalhar? Já são quase duas horas É verdade, Zezinha É meu dever de ficar no banco umas duas horas Mas papai, o senhor não é o gerente do banco? Sim Então o senhor poderia ficar mais um bom? É meu dever, Zezinha Eu sou gerente, por isso tem que dar bom exemplo Para os meus funcionários Ah, pode, tem um pouquinho Vai atender a campanha, Lúcia Tô aí Tô aí Vai, pai, enquanto o meu marido está aqui, vai lá Essa vez eu pego Entra, Paulinho Eu vou chamar o meu marido Osvaldo Oi Visita pra você Visita? É Paulinho, você que mora dessas? Sente-se O que aconteceu? Senhor Osvaldo, eu ouvi que o Instagram é um erro Um erro? Mas o que é, Paulo? Senhor Osvaldo, eu que eu... Ah É, Lúcia Queremos deixar a soz um pouquinho Eu queria que seja uma conversa De homem para homem Tá bom Pronto, Paulinho, estamos sozinhos O que aconteceu? Senhor Osvaldo, o senhor se lembra daquele dinheiro da festa da igreja? Lembro, o dinheiro da quermesse que faltou no caixa Lembro, sim, por quê? Foi eu que peguei, mas eu não peguei nem um tostão Você, Paulinho Pode contar Mas por que fez isso? É que eu queria um relógio bonito assim, não o seu Paulinho É muito mais bonito pedir do que roubar Por isso, vou fazer um trato com você Um acordo e vai ter uma condição O qual é? Vou te dar um relógio Mas em troca disso Eu quero que você me prometa Me jure Que nunca mais Vai colocar a mão em nada que lhe pertence Senhor Osvaldo, eu juro que dá pra gente mexer em mais nada Mas eu não posso citar esse relógio Paulinho Aceito É seu Mas Eu quero que pude muito bem nesse relógio Foi um presente do meu patrão Do senhor Rocha Me custou dez anos de trabalho Pude muito bem dele Mas o senhor Osvaldo Leve, Paulinho É seu Puxa, obrigada O senhor nos manda melhor a música Manda melhor a música Toda a música Manda melhor a música O que aconteceu, Osvaldo? O Paulinho estava com alguns problemas e nem me pediu alguns conselhos Que gracinha É Muito bonito, senhor, meu pai Eu lá dentro do fogão mais de meia hora E o senhor aqui falando com a mamãe Esse agora Eu estava com visita, Zezinho Eu não podia brincar com você A mamãe está amamentada a casa hoje Pois é Zezinho, vai lá atender, veja quem quer Ai, Paulinho Cada uma que essas crianças vem Dentro do fogão É o senhor Rocha Rocha Manda melhor, Zezinho O que ele está fazendo aqui uma hora dessas? Desperto com medo Senhor Rocha O senhor aqui Descente-se? Não, obrigado, senhor Osvaldo Eu vim fazer um comunicado O que é o comunicado? Nosso banco Aqui nessa pequena cidade Tem a matriz em São Paulo Sim? Todo mês mandando nossos Dozeiros para lá Mas infelizmente O empregado destinado morreu E tivemos que trocá-lo E com certeza Coloquei o senhor No lugar Senhor Rocha Eu fico honrado Mas eu não posso aceitar Eu sequer conheço São Paulo E eu Não sei se o senhor consiga arranjar Outra pessoa também competente Para dar um lugar Impossível, senhor Osvaldo Impossível Não pode ser outro Tem que ser o senhor Mas senhor Rocha Eu já falei Eu não conheço São Paulo Senhor Osvaldo Eu não estou pedindo Estou mandando O senhor paga o pé de emprego Tudo bem E quando eu devo partir? Amanhã Eu tenho que amanhã Venho lhe buscar em cima Pode tirar o dia de folga hoje Tudo bem Passar o pé Eu te acompanho na porta Obrigada Osvaldo, você não podia ter aceitado É muito dinheiro É uma Osvaldo, você sequer Nunca foi em São Paulo Como você quer ir? Eu sei, você Mas é, meu patrão Não tem como não aceitar Se eu não fosse Eu perdi o meu emprego Ai, Osvaldo Seja o que Deus quiser Papai O senhor, eu acho que isso O senhor teria o dia de folga Poder me explicar mais um pouco? Zezinha, eu Sinceramente Não estou com a sua cabeça Para brincadeiras Bom dia, mamãe Bom dia, querida Tudo bem? Bom dia, maminha Estou tão cansada Estou aí tão doida Oh, tadinha da minha filha Tão estudiosa Então, Zezinha Agora dá pra você brincar com a sua irmã Eu? Brincar com mulheres? Não E depois ela sempre me chama de chorão Então você me faz de chorão Cala a boca Coloquei na sua cara Chorão, chorão, chorão Você sabe que você não pode brincar com a sua irmã? Obrigada, irmã Vamos lá Vamos lá Vamos, Alguinha Vamos brincar Vamos, senhor Oswaldo Quem não espera por nós Oi, senhor Oswaldo Só queria, por favor Me espere lá fora Para que eu possa Despregar a minha família Tudo bem, senhor Oswaldo Lúcio São apenas dois dias Logo eu estou de volta Alguinha, minha boneca Logo o papai volta Zezinha Aqui dois dias eu volto Para a gente continuar a nossa brincadeira Enquanto eu estiver fora Você vai ser o homem da casa Cuide da sua irmã Da sua mãe Papai, o senhor está chorando? O homem não chora O homem nunca deve chorar O homem não chora Não chora E o senhor Não pode chorar Não pode chorar Não pode chorar Não pode chorar Até mais Bom, Tico Ah, um bonachão no interior Veste muito bem Carrega consigo uma pasta Pode deixar, eu darei o golpe, vai ser fácil Fique tranquilo Vou desligar É por aqui, Gavaleiro O senhor me dá licença que eu vou ver a sua parte Pois é, fique à vontade Boa noite Boa noite O senhor vai se hospedar aqui? Vou sim, é bom, né? Não, existem outros mais grampos Mais chiques Ah, sim Você reside por aqui? Provisoriamente O senhor fuma? Ah, não, não, obrigado Já parei de fumar faz alguns anos Sim Com licença O senhor pode me acompanhar para me mostrar a sua parte? É, pois não É, foi um prazer conhecida, senhorita Iracema Iracema casa Ah, sim, é... Mostra depois para conversar, senhor Oswaldo Oswaldo de atrás Foi um prazer Ok, esperarei Prova Ele vai cair com um patinho Alô? Sim, sou eu Ah, agora que o homem acaba de chegar Pode deixar A maconha é minha regra de tudo Fique tranquilo Eu já lhe farei Não se preocupe, senhor Rocha Darei conta do recado Sim Tchau Já estou de volta É, eu preciso de um favor da senhora Com auxílio É que eu preciso fazer um depósito No banco agrícola Ah, sim O senhor me fica, se a senhora puder me ajudar Aham, é logo ali Podemos ir até lá A senhora pode ir comigo? Agora? Se puder O banco já fechou, senhor? Podemos ir na casa do gerente? Senhor, é... Oswaldo Sim Então Estamos em São Paulo Como acharíamos a casa do gerente? É verdade Bom O senhor pode depositá-lo no cofre da dona do hotel? No cofre, mas... Não Não, fica bem Então o dinheiro não é meu, é da empresa de pão-trabalho Mas é muito dinheiro? São... Cem mil cruzeiros Bom O cofre da dona do hotel é muito seguro Mas é costume aqui na cidade, é isso? Naturalmente, senhor Oswaldo É costume geral E... É seguro? Sim Então a senhora pode me acompanhar para servir de testemunha? Toma, tá bom Obrigado É... Quer dizer então? Quer dizer então que quando o senhor quiser retirar o dinheiro, é só dar o recebo para a dona do hotel? Hum... É por cima, Oswaldo Por que eu preciso ir para o seu comporte? Não, não, obrigado Eu não costumo frequentar esses lugares Ora, mas vai pela primeira vez e aproveita para conhecer São Paulo É melhor não, eu tenho uma mulher e dois filhos me esperando lá no interior Então eu também não irei Não, eu não quero beber mais na sua noitada Pode ir Imagina, eu faço questão Tudo bem então Você não quer beber nada? Não, não, obrigado, eu estou bem E então come um cigarrinho? Não, não Não, não A senhora não oferece tantas coisas que eu fico até sem braço de não aceitar Então eu vou pedir uma bequinha Obrigada Empregada Traga uma garrafa de uva Tá calor aqui na capitona? Ah Já fez isso com o ouro Por enquanto Comenta Aqui, o senhor Está aqui, senhor Obrigada A senhora é tão gentil? Imagine, senhor João É, tá bom Obrigado O senhor tem certeza que não quer ficar no cigarrinho? Ah, eu já fumei tantos anos, né? Como o senhor não vai fazer mal? Tem tantos amigos meus que fumam? Sim Aqui está Esquisito, né? Não, não É que eles são estrangeiros Eu recebo particularmente É grande? Aqui É, é que eles são estrangeiros Com uma cor da minha boca Não tem que ficar no cabelo Já tem que ficar no cabelo Ai, como é que o senhor tem que ficar no cabelo? É uma cerveja? É, também Mas, então, é muito grande Ai, como é que o senhor tem que ficar no cabelo? Ó, esse derreo Tá boa Ah, sim. As primeiras vaporadas são assim mesmo, depois eles ficam olhando delicioso. Ih, não funciona, não. Ah, eu vou com dois. Ah, senhor, tem um pouquinho? Ah, não, obrigada. Oi? Faz pegulho do velho? Ah, sim. Olha, essa é o que eu vou ensinar. Tem uma vaporada bem longa. Traga a massa lá dentro. Prender lá dentro? Sim. Faz mal. Mas o senhor já tomou tantos anos, né? Depois o senhor terá a sensação de estar pulando. Prender lá dentro. Já tá fumada? Sim. Não é mais. Ah, ai, grana. Eu tô ouvindo até barulho. Mulher e dois filhos. Eu não tenho mulher e dois filhos. Não tenho não, Osvaldo. Agora você só tem a mim. Eu quero passar o Paulo. Mas em São Paulo você já está? Agora você vai abrir os meus braços. Ah, os seus braços eu também já estou. Osvaldo. Já serve dar um beijinho? Ah, não. Primeiro fuma o seu cigarro. Depois darei mais beijinho. Não, não, não. É. O que você vai passar de dinheiro para o seu quarto? O quarto? Sim. Vamos, vamos. Vamos. E o do 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 do. Você consegue vir? Eu tô. Consigo? Vem, Lano. Ah, o do 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 do. O forte. Vai pro quarto? Vai, vamo. Sim. Vai, vamo. 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 Ah, dona Irassema. Um momento, vou chamar. Dona Irassema. Dona Irassema. Dona Irassema. Sim. Telefone para a senhora. Ah, obrigada. Vamo. Existe o nome de quem? Senhoras e senhoras Valdo de Andrade. Que foi? Vai ficar a aralho? Vamos? Ah, desculpa. Alô? Sim. Ah, esqueci de te avisar para não ligar nesse número. É perigoso. Ah, fique tranquila. Ele já está maquinhado. Logo pegaria o dinheiro e estaria nos ficos. O que que o carro funcionava? Com o logo ligado Uhum Não, foi muito fácil Desde alguns goles de whisky Ele filmou uma cigarrinha E... Ele acordou Oi da serba Tá, tchau E qual é o Paulo? Você me abandonou Não 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 Eu vou pegar pra pegar Pode Ah, senhora Você tem mais aquele cigarrinho de comer? Ah, claro O que você quiser Aqui, vai Olha Olha, senhora Eu acho que eu não sei responder que gato Hum Eu não sei Olha Agora Agora eu vou com três Ah, bom Olha Um Dois Três Que bom que você sabe contar Tá bom? Já acendeu Que que foi? É que eu tenho mais dívidas e eu não tenho... Dinheiro pra pagar Será que... Ah, dinheiro Dinheiro não Será que é problema? Hum Eu tenho aqui, ó Ah, pera aí Dá o que quiser Qualquer É? É Não Que coisa Aqui está o Paulo, eu só perrei isso Quem que isso? Ah É Qual a pena mais? É, traga Não, não é necessário O... 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 Foi fácil Já dormiu? Que otário Fá mais Fá mais Que pena, agora o dia inteiro é tudo meu. Eu não ia seguir aqui. Puxa, como bebeu este homem? Cavaleiro? Cavaleiro? Tudo bem, senhor? Acho que eu durmi demais. Eu acho que o senhor bebeu um pouco demais. Quer que ele faça um café bem forte? Não, eu só preciso fazer um depósito. O que foi, senhor? Perdeu alguma coisa? O... O recibo, o dinheiro que eu tinha deixado com a senhora. Ah, não, não se preocupe. A sua senhora já levou. Ela não é minha esposa? Olha, está ali o recibo, se quiser ver. Você não se lembra de nada? Eu lembro que ela me deu bebidas. Me deu uns cigarros exquisitos. Cigarros? É, aqui, ó. Só isso aqui. Sinto muito, cavaleiro. Mas o senhor foi vítima de uma gangue que opera com o maior dos encorpecentes. Quer ver? Três. Três. Baconhas. O que é o meu verde? O que é o meu verde? Tô. O que é o do diabo? Sinto muito, senhor. Mas eu não posso fazer nada. Tá. O senhor está chorando? Papai, o senhor está chorando? O homem é um cheiro, o homem é um cheiro de um cheiro. Dá um cheiro, dá um cheiro. Dá um cheiro, dá um cheiro. O homem é um cheiro, dá um cheiro, dá um cheiro. E o Cristo não foi desculpa, mas eu não... Ué, espocadão, a vida é assim mesmo. Assim como? Ué, como é que você arranja dinheiro pra beber? Dinheiro? Eu? Faz tanto tempo que eu não vejo dinheiro, ninguém me lembra a cor dele. Ué, mas como é que você anda sempre bêbado? Quem anda bêbado? Ué, você não bebe? Bêbado? Não sim, bêbado? Bêbado? Então anda bêbado. Entretanto, quando alguém vê nós bêbado, bêbado, nos classifica no quê? De bêbado. E quando uma pessoa vê uma pessoa rinda, bonitona, classifica como? Grão fino. Por quê? Mas os ricos não bebem. Não bebem? Ih, rapaz, bebe de vida mais forte que a nossa. Bebe? Bebe gi, conhaque, gum, whisky. Isso é muito mais forte que a nossa própria cachaça. Sabe, na verdade, o rico só tem uma coisa a mais que mais. O que que é, abogador? É peito. É peito pra roubar na cara dura. Mas os ricos não roubam. Não rouba? Por que que não é se não roubam? Os trastes? Os monopólios? Negociatas? Câmbios negros? Nem salão? Por que é tudo isso não roubo? E isso é pior que o próprio batedor de carteira. Disse você tem razão. Não, mas como é que você sabe tudo disso? Eu estou escrevendo um livro. Tá brigando? Você está escrevendo um livro? Um livro. Sobre o quê? Sobre dois bêbos. Dois. Uma. É um bêbodo de 40 anos. Que nem mais, é aí já. E o outro é um bêbodo de 6 meses. Você está brincando comigo. O que foi, bisbí? Primeiro você me falou que o ciclo bebe. Provei que bebe? É, por favor. Depois você falou que o ciclo roubo. Roubo? Provei? Provou. Agora eu quero ver você me provar como que a ciência bebe. Ela não bebe, mas eu preciso provar. Me prova. Vou provar. Nós todos bebemos cachaça, certo? E a criança, em vez de beber cachaça, bebe leite. E tanto o leite como a cachaça, produz uma fermentação. A criança faz blum, 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 blum. O organismo. Vamos tomar ali? Blum, 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 blum. No nosso organismo. Só que, olha, a criança não aguenta, ele dorme mesmo. Que nem a cidadã ali, ó. Agora nós, nós fica acordado, você vai beber e beber mais. Entendeu? Eu entendi. Mas eu não cumpri um dia. Um dia você vai cumprindo. Você quer ver como é que eu faço para beber? Deixa eu tomar um restinho. Eu quero ver sim. Vira aí. Você quer ver? Quer. Presta atenção. Fica manjando. Dona Maria. Ô, meu amor. Ô, Dona Maria. Ô, o que você quer, amiga, duas? Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor. Dona Maria. A senhora sabe que é a mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Verdade, Vem cá, meu amor. Verdade. O meu maior sonho é ver a lua de prata ruborizar-se sobre a brancura da sua pele. E depois passar as mãos dos seus fios de cabelos de ouro. E mais tarde... Já sei. Eu já sei, jogadora. Segue a bebê. Acertei. Vai, acertei. Vai, acertei. Vai, acertei. Segue a bebê. Ai, eu vou buscar a lua de prata ruborizar-se. Vamos lá, vai. Vai, meu amor. Ô, minha linda. Vai, que golpe, parabéns. Golpe que eu gostei de ver. Golpe. Gostei. Gostei. Não, não. Vai, vai, vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá, olha aí. Tá. Pô, lembrei uma coisa. Você não tinha me falar de negócio de merda. Shhh. Rapaz, pô, é doce? Mas mole, não. Já, não vou ter, não tem agora, mas já já eu vou ter. Quem que vai trazer? Ah, é um bem. Um bem? É. Como que se chama? Ah, o nome eu não sei, mas todo mundo cheio de barbadinho. Barbadinho? Barbadinho? O que é esse nome? Ah, isso é uma barba dozada dessa. Ah, tá. Vocador. Quem foi? Cabocachado. 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 Ó, 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 ó. 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 Mas... Eu vou fazer igual você. Igual eu? Eu vou cantar muito. Ah, meu negócio. Mara lá, então. Fica manchado. Ô, Dona Maria! Ele dormiu, velho. Ô, Dona Maria! Ô, o que que você quer, meu filho? Vem até aqui. Tá, safada. Tá, safada. 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 É aqui. Tô aqui. Dona Maria, senhora sabe que a senhora é a mulher mais linda que eu já conheci na minha vida. E que o meu maior desejo seria levar o cara dar uma volta na luna. Enquanto eu passasse a minha mão nos seus cabelos cebola. Para, pá. Vai, pá. Você não tem conversa com a jogadora? Eu não sei. Pão, pá, 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 pá. Cê tá pra lá bonito. Pá. Pá, pá. Traz mão pra cachaça? Pai, não. Pai, pá, pá. Pai, pá. Pai, pá. Eu amei, cara. Pai. Pai, pá, pá. Pai, pá, pá. Sou fiel. Vamos logo, mas eu não consigo. É assim que faz. Põe mão, pô. Põe mão. Ai, pô. Vai no copo. É. Vai no copo. Vai no copo. Tão querendo demais, já. Vai no copo. Vai pra mim. Tá. Obrigado, vamos aí. Pai. Rapaz, o senhor tá doce. Tá. Nossa, tá dentro do lado. Pai. 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 Não, ué. O quê? Ele tá chapando o coco aí, mano? Pai. O quê que vai? É nada. É nada. O barbadinho. Cê trouxe? Tá aqui, o bocador. Ah. Vocês são irmãos? Meia tocadora, já falei. Pare de viver. Mas... Tá aqui o... O que você me pediu. Quanto custa? Não é nada, meu amigo. Não é nada. Mãe. Como é que cê vai pra viver? Vivemos. Um dia aqui. Um dia ali. E onde lhe arranjou a erva? Encontrei no bolso do outro paletão. O que foi? O que foi? Vocês já não tem a erva? Tinha. Mas quem que tem que estar pedindo da aveia? Tinha. Quentã do ar, né. Por que tá assim? Quente. Diga. Vamos puxar. Vamos. Nossa senhora. Meu Deus. Vamos. Vamos, vamos. Deixa eu te ver. É boa. Vamos tomar essa água aqui. Dona Maria, Dona Maria. Pindulha. Dona Maria. Pindulha. Espeta. Espeta. Quer uma bebida? Gostaria, Dona Maria. Nós não temos dinheiro para pagar. Ah, não tem problema não. Esse que me é pouco. Obrigado, Dona Maria. Ela pode fazer uma pergunta? Pois não, Dona Maria. Como que é seu nome? Pelo amor de Deus, Dona Maria. Pelo amor de Deus, Dona Maria. Pelo amor de Deus, Dona Maria. Me pergunte qualquer coisa. Mas não tente descobrir meu nome. Trate-me apenas por barbate. Desculpa, desculpa. Só mais um pouco. Não tentei. Não tentei. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu era feliz. Eu morava no interior do Paraná. Com minha família. Até que um dia, a empresa me trabalhava. me mandou pra São Paulo pra fazer um depósito. Chegando lá, chegando lá eu fui drogado. Eu fui roubado. Fazendo de mim o que eu sou hoje. É por isso, Dona Maria. É por isso que eu sou assim como a senhora me vê. Mas por que o senhor não voltou? Todos me perdoariam. Pense na vergonha que passaram meus filhos com minha volta fracassada. São lindos seus filhos. Lindíssimos. Obrigado, Dona Maria. Obrigado. Quem que é esse aqui? Esse é o Zezinho. Eu brincava de esconde-esconde com ele. Eu sempre me encontrá-lo. Mas eu nunca consegui me encontrar. O senhor está chorando? Papai, o senhor está chorando? O homem não chora. O homem nunca deve chorar. Barbadinho. Eu fiz uma conversa séria com o Tiago. Pois não, meu amigo. Eu fiquei sabendo como um dos amigos meus nos tais de rocha que irá sempre e aquela história de Osvaldo de Andrade ter morrido. É tudo mentira. É tudo mentira. Para, Barbadinho. Bocadura. Pare com isso. Não preste por mim. Nós temos meus filhos. Pare com isso. Seus filhos? Sim. Boas crianças que nunca lhe fizeram mal. Mas que hoje ainda devem estar grandes. Boas crianças. com as quais eu brincava nos meus momentos de folga. Até até que seus amigos me drogaram me roubaram fazendo isso de mim. Tenha dó de mim, Bocadura. Tenha pena dos meus filhos. Deixa eu arrumar de tudo. Bocadura. Diga que sim, Bocadura. Você é bom. Diga que sim, não. Você pode beber o quanto quiser. Diga que sim. Não, não. Não, Ana Maria. Você não está vendo. Você vai sobrar uma grana mais ou menos pra mim. Ele vai escrever uma carta contando toda a verdade. Toda. Mas, Bocadura, você é o cérebro amigo do amigo que escreve livros contando as graças dos bêbados e agora você quer desgraçar mais, infeliz. Você sabe o coração que tem enterrado de bastante nesse meio de um outro afirma e não está em casa, Bocadura. Eu não faria. Não, diga que sim, Bocadura. Você é bom. Diga que sim. Barbadinho. Me desculpa, Barbadinho. Eu não sabia o que eu estava falando, Barbadinho. Eu estava gabuleado. Meus amigos me drogaram. Me desculpa. Me desculpa. Tudo bem, Bocadinho. Eu vou matar aquele infeliz montou meu irmão na cadeia. Eu vou matar ele. Eu vou matar. Bocadura. Você é de verdade. Eu vou matar aquele infeliz que ele tinha que colocar meu irmão na cadeia. Ele não fez nada. Você é de verdade. Eu vou me bom. Saia daqui, velho. Não quero saber o que ele seja. eu vou matar ele. Calma, Bocadinho. Cala a boca, Barbadinho. Agora o assunto mudou. Eu vou matar aquele infeliz. Calma. Estou pedindo. Meu filho. Boa. Meu filho. Ninguém fala mal. Meu filho. Ninguém fala mal. Pim de filo. Não, pim de filo. Pim de filo. Pim de filo. Não, pim de filo. Não, pim de filo. Meu amigo. Meu amigo, boi. Não. Por causa dessa maldita maconha. Maldito veneno verde. Estou tão contente, Paulo. Estou tão feliz. Mas eu também estou muito feliz, Olga. Mas eu desconfio que José... Por que tem José? Ele sempre foi o melhor amigo. Eu sei disso, mas agora que ele virou promotor público, ele se tornou arrogante, metidinho. Eu tenho medo que ele vá contra o nosso casamento. Não se impressione, isso tudo será certo. Mas é que... Mas é o quê? Bem, acontece que... Caras, aqui você é o réu e eu sou o juiz. Bem, está bem. Não precisa dizer nada. Já sei o que você vai dizer. Que agora tomou uma posição definida da vida e quer casar-se com Olga, não é mesmo? Bem, isso é verdade. Pois então, caso, estejam felizes. Obrigado, José. Doutor José. Ora, esqueça isso, doutor. Esqueceu que agora eu sou seu sogro? Como? É recunhado, não é mesmo? Está esperando o quê? Abraça a noiva. Epa, epa, você não acha que está muito assanhadinho, não? Mamãe, tenho o prazer de anunciar o noivado entre pau e Olga. Que alegria! Nossa! Sabia que as brincadeiras de criança não eram só brincadeiras. E quando vai ser o casamento? Para o mais breve possível. Ora, deu o mesmo tempo para algo despreparável. Está bem, daria então uns três meses. Assim está bem. Que ótimo. Quem será que é? Ai, de bom. São os autos do processo. Ah, obrigado, mamãe. O que é isso assim? Vocês não vão acreditar. Terei de condenar um homem que matou outro homem para defender o meu nome. E o que ele fez? Justamente, ele matou outro homem. E qual é o nome desse? Bom, por mais esforço que fizermos, não conseguimos descobrir o nome dele. Nós sabemos que todos o chamam de Barbadinho. É, e eu vou ter que defender esse homem. Então, será uma briga em família? Que vença o melhor. Sim. Batendo palma. Quem será que é? De novo. Pois é. Dezinho, tem um homem que quer falar com você. Não falou-lhe o nome, mamãe? Dizem que é Barbadinho. Mande-me entrar. É você com o que é? Boca dura. Você vai falar com o pai? Ai, boca dura. Pois não. O senhor deve estar espantado com alguém aqui, mas eu queria falar com o senhor em particular. Bom, passamos então ao meu gabinete. Não, não precisa se incomodar. Pode conversar com ele aqui. A gente vai até a cozinha. Obrigado, mamãe. Mais um. É, sente-se. Não, não. Pode sentar nesse sofá. Não, não. O que o senhor deseja? O senhor sabe que eu sou amigo do Barbadinho, né? Você conhece o Barbadinho? Conheço. E você sabe o nome dele? Sei. E, mas o que você quer falar aqui comigo sobre ele? Ah, é que o Barbadinho mandou o recado para o senhor. Ele mandou dizer que é para o senhor condená-lo, matá-lo, esquartejá-lo. Mas que não é para o senhor tentar descobrir o verdadeiro nome dele. Mas se você sabe o nome dele, por que você não revela? Eu não posso. Por quê? Eu sei ser amigo dos meus amigos. Eu não posso. Mas será que você não percebe que revelando o nome de Barbadinho você fará um favor à justiça? Ajudará a desvendar o mistério? Ajudará um pai de família cujos filhos esperam ansiosos para o seu retorno? Pense nisso, reflita. Ajude esse seu amigo. Eu acho que o senhor tem razão. Então, qual que é o nome dele? O nome do Barbadinho é... Pelo amor de Deus, Barbadinho, não lhe diga meu nome. Peça que me condena, que me mate até. Mas não diga meu nome. O meu nome não, Barbadinho. Por favor. Vamos, diga, por que parou? Eu não posso dizer. Eu não posso. Por quê? Vocês eram meus amigos. Eu não posso dizer. É, volte. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer. Mas é incrível. É incrível. É sim, o que aconteceu? Veio aí um homem que é amigo do cara que pôr condenar. Então? É, eu nem sei o que ele queria. Eu vou sair. Cezinho, calma. Espera. Eu vou na cadeia falar com aquele velho idiota. Cezinho, não vai! Conforme se deprende os autos deste processo, o réu, o acusado a que presente, matou um outro homem com o fim único de defender o bom nome dessa promotoria. Eu deveria defendê-lo, ao invés de condená-lo? Afinal de contas, chegou a cometer um crime para defender o meu nome. Mas que me importa se assim o fez? Talvez todos me julgam desalmado por forçar a condenação do réu. Entretanto, ao receber meu diploma, jurei perante Deus e pelos homens, que agiria sempre pela consciência, nunca pelo coração. Quem é esse homem? Qual o seu verdadeiro nome? Qual a sua origem? Mistério. Ninguém sabe, ninguém o conhece. O nome de Barbadinho vai se não disparar para destorquear a polícia. Está visto que ele é um elemento perigoso para a nossa sociedade, pois chegou a matar barbaramente o seu semelhante pelo simples prazer de matar. E é dentro desse princípio que eu vos peço justiça. Justiça por um infeliz que perdeu a vida. Justiça contra um infame maconheiro que possivelmente destruiu a vida de centenas de famílias com essa maldita erva do diabo. Confesso francamente, eu gostaria de ser um tufão para eliminar da face da terra elementos tão perigosos para a nossa sociedade. Mesmo que esse homem fosse meu próprio irmão, eu vos pediria justiça. Mesmo que ele fosse meu próprio pai, eu vos suplicaria justiça. Justiça, sempre justiça. E tenho dito. Tenha a palavra o advogado da defesa. Miritíssimo, eu gostaria de chamar aqui uma testemunha. O ilustre promotor não se opõe? Em absoluto, Miritíssimo. Prossiga com a admissão. Senhor Paulo Herbal? Senhor Paulo Herbal? Senhor Bocadura? Há tanto tempo que ninguém me chama de Paulo Herbal. Não me lembraram mais do nome desse. Levante sua mão direita. O senhor jura dizer a verdade? Somente a verdade, nada mais que a verdade? Jura? Então está bem. O senhor conhece o réu? Conheço. O senhor sabe o nome do réu? Sim. Qual é o nome do réu? Não digo. Mas o senhor entrou dizer a verdade? Eu entrou dizer a verdade. Eu sei o nome do réu, mas eu quero dizer... Está bem. Onde o senhor conheceu o réu? Ah, foi no Boteco, antes do meu primeiro cachaça. E o que fez o réu para que você tivesse tanta amizade e confiança? Ah, é que o Barbadinho é dessas pessoas, sabe? Que a gente dá tudo e recebe muito mais em troca. E eu acho que a quem se quer de fazer mal, são os que menos deveriam pensar em fazer isso. O senhor é filósofo? Não, mas estou escrevendo um livro. E se pode ler esse livro? Não. Por quê? Porque é um livro de Deuton, sobre Deuton e para Deuton. O senhor não pode, o senhor não vai entender. E há outro livro que se possa ler? Sim. É um livro que fala sobre os bons pais e os maus filhos. Palavra de filósofos? Não, não, palavra de Deus. Não pode ser o réu. Cuidado. Você é, Sra. Meritíssima senhora juíza, ilustre colega da promotoria pública. Estamos diante de um dos casos mais difíceis dessa cidade. Um homem, o réu presente, foi condenado, foi acusado de ter matado um outro homem para proteger o nome do ilustre promotor. Mas, o que? Que tragédia envolverá esse trágico drama? Nós não sabemos. Mas outra coisa aconteceu. O ilustre promotor disse que o réu se calara diante das acusações. É mentira, é mentira, senhores. Porque este homem que está aqui pediu para ser condenado, pediu para que o matassem, mas para Barbadinho, sem nunca dizer o seu verdadeiro nome. E Barbadinho aqui, como todos sabem, é viciado na terrível maconha. Sim, mas não teria nascido assim. Alguém o influenciara. Por que eu digo que este homem aqui tem um coração de ouro? Pois tem amigos, como o senhor Bocadura que estava aqui, que arriscariam a própria vida para defendê-lo. Agora, por que matou um outro homem? Talvez para proteger a vida de um ente querido, um filho? Talvez para proteger fortunas e fortunas? Ou então um amor fracassado? Nós não sabemos. Mas pela minha honra, eu hei de dizer que este homem que está aqui matou. Sim, ele matou. Mas não foi por um motivo qualquer. Pois é só olhar para este homem e analisar mentalmente o que ele não passou pela sua vida. As trilhas difíceis, os obstáculos e que um deles é este tribunal. Eu peço para que vocês, jurados, quebrem este obstáculo e deem a liberdade a este homem. E que Deus, Deus, guie as nossas mãos ao lavrarem a sentença deste infeliz. Tenho dito. Enfim, os senhores jurados terão que responder ao seguinte quesito. O réu é ou não o pago? Me pego. Os senhores jurados chegaram à seguinte sentença. O réu não é culpado. Dou por suspensa a auditoria. Meu rapaz, meus parabéns. Na história da próxima vez. Quanto a você, está livre. Mas como promotor, eu tenho o direito de me ordenar que suma a necessidade. Nunca mais quero vê-lo aqui. Está entendendo? Você é um velho idiota. Velho idiota. Obrigado, doutor. Sei que eu me devo. Mas eu não tenho condições de pagar. Obrigado. Não se preocupe. Só de vencer esse advogado já é uma grande coisa. Ele é um osso duro de moer. Mas Barbadinha, me prometa uma coisa. Esqueça essa maconha. Não vai te fazer bem. Você promete que vai esquecer? Prometo. Vencemo, doutor. Vencemo, doutor. Vencemo, doutor. Vem cá, doutor. Vencemo, lá. Vencemo, Barbadinha. Espera, advocatório. E você me prometa uma coisa. Que vai proteger o Barbadinha. Porque você tem uma prova viva aqui que você é um amigo dele. Não. Promete. Prometo, doutor. Prometo. Está bem, então. Obrigado, doutor. Meu filho, você quis me condenar, mas eu não te cujo por isso. Eu não sou seu pai, mas você não sabia. Eu não matei, sim. Estão falando mal de você. Ninguém fala mal do meu filho. Vem, fala mal do meu filho. Barbadinha. Barbadinha. Vamos para São Paulo. Vamos. Então, advocatório. Eu quero ver meu filho. Minha filha pela última vez. Mas eles não vão te reconhecer desse jeito. Tem razão. Tem razão. Mas mesmo de longe. A última vez. Eu preciso ver eles. Vai, vocatório. Vai. Você ainda é novo. Vai ter a felicidade que eu não tiro. Vai poder criar seus filhos. Vai terminar teu livro. Vai terminar muitos livros ainda. Só te peço uma coisa. Para a outra. Pare com a maconha. Pare com essa droga. Ai, amor. Eu prometo. Eu vou parar. Prometa mais uma coisa. Para. Você vai terminar com seu livro. E vai me dar mais um lugar dele. Ele está ali. Ele está ali. Muito mais. Eu vou fazer um capítulo. Especialmente. O melhor homem. Que eu conheci em toda a minha vida. Você sabe quem é, Barbadinha? Quem é, Barbadinha? É você. É você, Barbadinha. Não. Bota um beijo. Aplausos. 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 Ai, amor. O melhor que foi a mesa. Muito bom. Ai, desde a época que você entrou na igreja. E a hora que você cortou. Nossa, foi muito bom. Estava muito lindo mesmo. Foi o casamento mais bonito que eu já vi. Eu adorei a festa. O senhor ainda está aqui? Eu não mandei a sair da cidade. E ainda tem a audácia de vir até a minha casa. Eu precisava aqui. Vim aqui. Pra agradecer o senhor. Pra agradecer o senhor por ser um homem bom. Muito bom. Tudo bem. Agora você já pode se retirar. Suma dessa cidade. Está entendendo? Não quero mais ver. Nunca mais. Espere, Zezinho. Talvez ele seja com fome. Vou lhe dar algo para conversa. Pode, senhor. São moças do meu casamento. Seu casamento? Sim, essa moça. Você é minha esposa. Agora você já está servindo. Quer se retirar, por favor? Não, espera. Zezinho, eu preciso conversar com esse homem. Mamãe, esse homem é perigoso. Por favor, Zezinho. É só isso que eu te peço. Tá bom. Você sabe o que faz. Mas cuidado, mamãe. Pauliola, vamos. Olha, só se o meu coração estiver muito errado. Mas eu tenho certeza que ele não está. É você, Osvaldo. É você. É você. Nossa. Por que você foi embora, Osvaldo? Por que você deixou a gente? Pense na vergonha que nossos filhos passaram. Com a minha volta fracassada. Todo mundo ia te perdoar. Todo mundo. Por que você deixou a gente? Foi a vida. Foi a vida que me ensinou. Ninguém tem culpa. Eu sou o único culpado. Osvaldo. Você não é o culpado. Osvaldo. Miracema. Não, Osvaldo. Eu sou sua mulher. Eu sou sua mulher. Miracema. O dinheiro. O dinheiro. É beijos. É um cigarro. Miracema. Osvaldo. Osvaldo. Eu sou sua mulher. A Lúcia. Mamãe. O senhor me tentou me fazer mal? Não, Zezinho. Ele nem me poderia me ver mal. O senhor venceu o pai. O seu pai querido. Pai. Eu não sabia, pai. Me desculpa, pai. Desculpa. Você foi um homem bom. Você ajuda a consciência. Ajuda com o coração. Me senta assim. Clame. Grite. Implore por justiça. Sendo justiça. Papai. Você acaba de mostrar que é o mesmo bom homem de outros tempos. Outros tempos. Você lembra, Zezinho? Quem vai se esconder agora? É um fogão. Claro que eu lembro, papai. Agora não chore. Deixa eu lhe faz suas lágrimas. Tem essa razão, Zezinho. O homem não chora. O homem... O homem nunca deve chorar. O homem nunca deve chorar. O homem nunca deve chorar. Papai! O homem não é morto! O homem não é morto! Uma família destruída pela maldita maconha. O maldito veneno verde. Espero que tenha sido do agrado de todos. Este é o meu quarto livro. Que eu dediquei ao melhor homem que eu conheci. E ao melhor homem que eu conheci em toda a minha vida. Oswaldo de Andrade. Boa noite. E aí O homem não é morto! 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 O homem não é morto!